Olá amigos da TV Sudeste, Sudeste Esportivo no ar, aqui na telinha da sua TV Sudeste. Sempre valorizando o esporte local de Guarapari e de toda a região, como você sabe, já está acostumado aqui na telinha da TV Sudeste. Olha, hoje estamos recebendo aqui um pequeno rapaz mais grande nas conquistas e nas competições, que é o Pedro Henrique. Tudo bem, Pedro Henrique? Tudo bem. Pedro Henrique, você, nós vamos falar de esporte, obviamente, né? Qual é a sua competição? O que você disputa? Eu faço, atualmente, triatlon, duatlon e aquátil. Explica pra gente, o que é isso? O que é triatlon, duatlon e o aquátil? O duatlon, ele é corrida e bicicleta. O aquátil, ele é só corrida e natação. E o triatlon, ele é bicicleta, corrida e natação. Bom, mas já tem, você é jovem, você tem quantos anos? Eu tenho 12. Você começou com quantos anos? Eu comecei com 10 anos. Mas isso exige muito, não exige não, pra você que é um menino novo ainda? Um bocadinho, é um bocado. Então tem que ter planejamento, treina todos os dias? É, aí é pesado. Questão de treinamento. E você sonha em ser um atleta profissional? Ah, sonho, sonho sim. E por que que você começou a treinar? Por que, qual despertou assim o interesse em você, em participar, em competir? Bem, foi, começou na minha escola, né, com o meu professor de triatlon, com o meu professor de educação física, né, o nome dele é Robson, e ele foi o primeiro campeão de triatlon capixaba, né. Aí eu vi que eu me dedicava bastante nos treinos, né, lá da escola, e me chamou pra eu fazer a minha primeira competição, que foi o duatlon. Você começou o duatlon, a bicicleta? E corrida. E corrida. E aí como é que foi, no começo? É, foi um pouco difícil, né, porque aí eu comecei, meu pai, logo como meu professor me falou, meu pai começou a pegar em casa, me treinando, né, aí chegou a primeira competição, eu não fui tão mal assim, né, já cheguei bem, o meu professor viu que eu me esforcei, e comecei a me levar em outras provas também. Bom, e hoje você continua treinando em casa também? Continuo treinando em casa, e eu treino fora natação. E o pai tá conseguindo acompanhar você na corrida, ou você já deixa ele pra trás? Não, ele me acompanha. Então você vai deixar ele magrinho, né, porque ele vai ser obrigado a correr. É. E aí os treinos são corrida, bicicleta e natação. E natação, isso. Mas treina todos os dias, os três não? Os três eu meio que divido, entendeu, um dia é corrida, outro dia é natação, outro dia é bicicleta, natação e corrida, entendeu, eu faço assim. Bom, nós sabemos que o triatlo exige muito fisicamente dos atletas, né, todos aqueles que competem. Mas vamos explicar aqui para os nossos telespectadores, para não achar que estão explorando a sua juventude, que não é a mesma distância do profissional, né, são distâncias diferentes, né. São, é, o infantil, né, ele começa, são, o triatlo, eles são 200 metros de natação, são 3 quilômetros de corrida e termina com 800 metros de corrida. Quer dizer, a bicicleta são 3 quilômetros e a corrida são 800 metros. 800 metros de corrida, 3 quilômetros de bicicleta e 200 metros de natação. E quando você for profissional, que se Deus quiser você vai chegar lá, aí vai ser quanto? Quantos metros você vai ter que correr? Aí eu vou ter que fazer 800 metros de natação, aí são 5 quilômetros de corrida e 20 quilômetros de bicicleta. Vai exigir bem mais, né? Bem mais. E me diga uma coisa, como é que nós estamos aqui, ó, tem várias medalhas aqui, várias conquistas que o Pedro Henrique teve nesse início de carreira, né. Como é que você começou a competir? Bem, como assim? Como é que foi a primeira competição? O seu professor levou, foi em Vitória? Ah, foi, foi em Vitória, o meu professor me levou lá, né, aí eu cheguei já meio nervoso, que era a primeira competição, aí depois você entra no negócio e fica tranquilo, você se esforça, muitas coisas. Mas na primeira não levou medalha? Não, eu cheguei em quarto, quase que eu levei. E qual foi a primeira conquista que você teve? A primeira conquista eu acho que foi no triatlon, acho que foi no triatlon, a primeira conquista que eu cheguei, foi em segundo lugar, eu acho. Como é que foi a satisfação depois de todo aquele esforço? Nossa, é ótimo, na hora que você chega lá em cima do pódio, né, aí várias pessoas te olhando, né, pra, tipo, apreciar o seu esforço, né, que teve. Legal. E já tem, tem o olho aqui também, como é que foi a primeira medalha de olho? Porque você chega em segundo, é legal, cheguei em segundo, me esforcei, mas o negócio é chegar em primeiro, né? É, o negócio é chegar em primeiro, é difícil, né, porque tem vários outros amigos meus que são muito bons. Aí a primeira que eu tive foi no A4, que foi em Garacruz, foi a primeira vitória em primeiro lugar que eu tive.